Olá, olá, pessoas! Tudo bem? Bom início de semana. Temos novidades no sistema de membros, então dê uma olhada depois. Você que ainda está namorando, fala, será que eu assino o Curti Plus? Será que eu não assino? Novidades, hein? Teremos picks pra quem gosta de apostar nos jogos, temos um Survivor com premiação, vai ser bem legal essa temporada. Uh! Solucei. E outras coisas mais. Dê uma olhada lá. Mais pra frente eu anuncio quando chegar mais perto. Pois bem, todo ano na NFL, a gente vê um time que ficou em último lugar na divisão no ano anterior e que ficou em primeiro lugar no ano posterior na classificação. Seria equivalente a, sei lá, Nova Zelândia ficou em último lugar no grupo na Copa do Mundo, na Copa seguinte os caras ganham o grupo. Isso acontece com frequência na NFL, acontece quase todo ano. A NFL é uma das ligas mais competitivas do mundo e por N motivos. Teto salarial, o draft cuja ordem é inversa à classificação da temporada anterior, as trocas, free agents e que alguns jogadores não ficam no mesmo time porque não sobra espaço, etc, etc, etc. A gente teve esse fenômeno acontecendo de 2020 pra 2021. Por exemplo, Cincinnati Bengals. Os Bengals ficaram em último lugar na divisão norte da Conferência Americana em 2020 e fizeram uma temporada fantástica em 2021. Em 2020 o Burrow se machucou no final do ano, o time teve uma escolha top de draft, draftou o John Marchese, ele foi o calor ofensivo do ano, o Burrow brilhou, a defesa teve boas peças, destaque pro Troy Hendrickson, que é um dos jogadores mais subestimados da NFL, inclusive. E aí a coisa andou lá em Cincinnati. Eles venceram a divisão e jogaram bem contra os adversários de divisão. Não é que eles tiveram, sei lá, três vitórias magras ou qualquer coisa assim contra a UFC Norte. Não, brigaram de gol pra igual com todo mundo. Foi bonito ver Cincinnati jogar no ano passado. Pois bem. Pausa dramática. E neste ano? Será que tem alguém dos oito times que ficaram em último lugar, que podem ser campeões neste ano? Eu separei aqui, na minha classificação, com os capacetinhos. Inclusive, vai ter conteúdo com o tom desses capacetinhos. Olhem meu Instagram depois. Detroit, Carolina, Washington, que é o capacete antigo aí. Seattle, Baltimore, Jacksonville, New York Jets e Denver. Tem alguém desses oito times que pode ser campeão de divisão neste ano? Tem. Eu separei três times. Dois que dá pra acreditar muito e um que depende um pouco da boa vontade de você que tá assistindo, basicamente. Poderia ter separado quatro. A minha menção honrosa aqui pra esses times seria o New York Jets. A gente viu uma evolução do Robert Saleh nos anos posteriores. Bati algumas vezes nessa tecla em relação ao primeiro ano dele como coordenador defensivo lá em San Francisco. Agora o time tem uma secundária melhor. O Robert Saleh era coordenador defensivo lá. Agora é head coach nos Jets. Mas eu fico um pouquinho de pé atrás em relação ao Zach Wilson. Ainda vou fazer um vídeo mais pra frente sobre o Zach Wilson. Mas eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás porque o Zach Wilson tem números muito ruins quando pressionado. A transição dele de BYU no college para a NFL sendo pressionado é bem complicada. É bem complicada mesmo. Fica pra um outro vídeo. Mas os Jets são uma missão honrosa. Poderiam ser o quarto time. Em terceiro lugar, então, a gente tem o Jacksonville Jaguars. Esse é o time que eu peço um pouco de boa vontade de você, cidadão de bem, que tá assistindo esse vídeo. Porque muitos podem falar, nossa, curto sério, o Jacksonville Jaguars tá de sacanagem, irmão. Mas a mesma coisa poderia ter sido dita em partes em relação ao Cincinnati Bengals no ano passado. O Joe Burrell tava mal no início do training camp. Tava voltando de uma lesão séria. O time ainda tinha pontas a serem resolvidas. Não é um time com muita profundidade de talento. Se houvesse lesões, poderia ser complexo. E a linha ofensiva não inspirava confiança, como não inspirou. O Joe Burrell foi sacado 70 vezes contando temporada regular e playoff. Mas o Jacksonville Jaguars tem um treinador novo e vale muito o contexto. O que com o Urban Meyer o negócio era Pripyat. Se você não pegou a referência, Pripyat é a cidade onde ficava a usina nuclear Vladimir Lenin. Ou melhor, Chernobyl, que em 1986 explodiu basicamente o reator depois de muita negligência durante um teste. Recomendo a série de Chernobyl na HBO. Então, em meio a todo o lixo atômico que tinha lá no norte da Flórida na temporada passada, é de se imaginar que com o novo treinador, o Doug Peterson, que já venceu o Super Bowl e fez um bom trabalho no Carson Wentz com o Carson e o início de carreira, o Trevor Lawrence possa ser aquele prospecto laureado que a gente tanto viu e tanto falou e tanto bateu uma tecla quando saiu do NFL de Clemson para a NFL. O Peyton Manning teve números melhores quando calouro. Foram quase 30 touchdowns, embora fossem 28 interceptações. No segundo ano, em 1999, o Peyton melhorou muito. Pode ser que isso aconteça com o Trevor Lawrence nessa temporada. Pode ser que o Trevor Lawrence melhore bastante neste ano. O lembre de apoio é melhor. Tem o Christian Kirk para trabalhar no meio do campo, que foi overpaid. Sim, foi. Mas o Paco deveria. Mas pode ser uma bela de uma ajuda. Tem peças na defesa que a gente pode destacar. A dupla de Eds é jovem. Papo pipopopó. Deixa eu ver quem mais que a gente pode destacar. Secundária talvez me deixe um pé atrás. Mas a chance dos Jaguars vencerem a divisão é maior do que os Jets, porque a concorrência é menor. O Tennessee Titans e o Ryan Tannehill que não inspiram confiança. Uma linha ofensiva que não é tão forte como foi há alguns anos. O Indianapolis Colts. Eu gosto do Matt Ryan. Mas como que vai ser isso aí? Será que só o Michael Pittman basicamente resolve na situação de corpo recebedor? Será que o Jonathan Taylor vai ficar saudável? Tomara a Deus que sim, mas o volume dele foi muito alto na temporada passada. Existem algumas incógnências em Indianapolis, embora hoje meu papete para ganhar a divisão seja justamente os Colts. E o Houston Texans está tancando, brigando por um top 5. Então o Jacksonville pode surpreender. Seria talvez quase que uma menção honrosa, por isso que eu falei. Depende da boa vontade de você assistir. Mais café aqui. Antes de mais nada, eu queria endereçar uma acusação leviana. uma acusação absurda que foi feita por pessoas que comentam neste canal que eu, Anthony Curtis, estaria me embriagando fazendo esses vídeos. Quem dera. Não é o caso. Realmente é café, como vocês podem ver aqui. E não é café irlandês, tá? Pelo amor de Deus. São meio-dia e 10. Daqui a pouco eu vou na academia, inclusive vou bêbado. Pelo amor de Deus. Vocês estão loucos. Segundo lugar. Quem seria? Bom, o Denver Broncos, né? O Denver Broncos só não é primeiro porque a competição, ao contrário da UFC South, a competição na UFC West é muito mais complicada. A gente tem a chegada no Denver Broncos do Russell Wilson que é um grande quarterback. É um quarterback top 10. Pra mim ainda não é mais um quarterback de elite como foi em anos anteriores. Mas ainda é um quarterback top 10. Isso pra mim é indiscutível. A gente viu a ascensão do Joe Burrow, do Justin Herbert, do Marromo, do Josh Allen, Tom Brady, Aaron Rodgers. Ele não é um top 5. Mas ele é um top 10 hoje pensando em momento. Não em carreira, tá? Antes que alguém venha falar alguma coisa aí, o Russell Wilson deve ir para o Roda Fama. Um grande quarterback. Amo o Russell Wilson. Mas hoje em momento é um top 10. O ano passado dele foi abaixo das expectativas. É um cara que estava em uma situação muito tóxica em relação a Pete Carroll. O elenco também tinha muito buraco em Seattle, etc. A gente já sabia isso aí de corte salteado. Agora em novos ares em Denver, um time que justamente precisava do quê? Quarterback pra esse ano, né? Aliás, pro ano passado também a gente bateu muito nessa tecla. Falou assim, nossa, a Denver precisa de um quarterback. É um time que está a um quarterback de ser mais competitivo. Pois bem, o Russell Wilson está lá. O elenco volta com uma linha ofensiva que é no mínimo na média. Não é uma linha ofensiva ruim. O corpo de recebedores é acima da média com destaque para o Jaron Jury e para o Cortland Sutton que é o cara que deveria ser mais falado. O corpo de running backs volta igual ano passado. O Gordon voltou e já volto a ter o Williams indo para o seu segundo ano. E a defesa tem boas peças também, né? Especialmente se o Bradley Chubb ficar saudável. Um jogador também superstimado, acho que pouco falado, o Ed de Denver. Então é um time que pode brigar pela divisão. Vale destacar também no final do ano passado com o Drew Lockett, quarterbacks, chegou a dar um calor em Kansas City na reta final do ano, naquela semana 17, no sábado. Só que no segundo tempo desmoronou. Quem sabe com o cornerback bem acima da média como o Russell Wilson a coisa engrenhe. Denver compete, Denver pode ser um campeão de divisão que ficou em último lugar na temporada passada. E por fim, o Baltimore Ravens. Acho que essa é a pedra cantada, né? Os Ravens não são só candidatos a vencer a FC North, a divisão norte da conferência americana, mas é um time que deve ser considerado como candidato ao Super Bowl. Fez uma intertemporada fantástica, talvez ainda precise de um wide receiver. Teve muita gente que perguntou no vídeo do Odell. E o Odell? Eu não sei se o Odell gostaria de ir para a Baltimore considerando que é um time que corre muito mais com a bola. Acho que ele gostaria de um mercado de um jogador grande no qual ele possa brilhar com um quarterback que tenha um viés mais passador do que o Lamar. O Lamar passa a bola acima da média, para mim. O Lamar precisa ler melhor defesa em alguns momentos. É um excelente corredor. Para mim, o melhor quarterback correndo com a bola da história da NFL. Mas tem esses elementos. A gente viu que o Greg Roman vacilou em alguns aspectos no jogo aéreo. E o Marquise Brown foi trocado para os Cardinals. Então, e aí? Como vai ficar esse corpo de recebedores? É um incógnito. O Mark Andrews é fantástico, mas ele é tight ends. De qualquer forma, a Baltimore briga pela divisão, briga pelo título também da conferência e do Super Bowl. O time volta saudável para este ano, coisa que não aconteceu no ano passado. O Peters volta, tem reforços na secundária. O Marcos Williams, que é um dos melhores safeties da liga, estava no Santos, agora está em Baltimore. O Kyle Hamilton, que era um dos cinco melhores prospectos do draft. Mas por ser safety, acabou caindo. Foi escolhido pelos Ravens também. Entraram ainda bom. Foi escolha fantástica na primeira rodada por Baltimore, o melhor center da classe disponível. E ano passado, o Lamar sofreu com proteção no miolo da linha. Então, tem muita coisa boa. Os running backs voltando também. Foram muitas lesões no ano passado em Baltimore. Isso meio que dinamitou o time. Baltimore é o grande candidato a ser o worst to first. Saí de último lugar na divisão em 2021. Foi um ano meio que atípico em relação a isso para ser o campeão de divisão. Eu vejo esses três times sendo muito poliana, mas muito, mas muito poliana, a gente tem Washington, talvez, mas eu não acredito no Carson Wentz, Carolina, se o Baker Mayfield virar super saiyajin e, como eu falei antes, o New York Jets. Detroit, eu não vejo isso acontecendo, embora a reestruturação em Detroit esteja sendo bem feita. Eu gosto muito do que eles estão fazendo investir em trincheira, mas falta quarterback e deve vir quarterback no ano que vem. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos. Espero que vocês tenham gostado. Ô, meu Deus, engasguei. O ar está muito seco. Estou com uma rinite absurda. Fizemos todo o estrago que podíamos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual o time principal, não precisa fazer uma lista, o principal que você acha que pode ir de worst to first, de pior, colocado na divisão em 2021 para campeão de divisão em 2022. Coloca aí nos comentários, vocês sabem que eu leio tudo, tá bom? Para mais conteúdo, assine o Curte Plus, vídeos de beisebol, vídeos de futebol americano a partir de R$7,90 para o mês, é uma coisa maravilhosa. E tem muitas outras regalias, as picks para apostar na NFL. Talvez ano que vem eu coloque picks para o beisebol também, para a MLB. Eu estou planilhando isso tudo, esse mês, por exemplo, eu estou mais 4 unidades na MLB. Mas é isso, devagar e sempre, cada vez mais conteúdo aqui. Beijo, meus lindos, até a próxima, tchau.